A UFPR reuniu a imprensa no início da tarde desta sexta para apresentar a estrutura preparada para a 75ª edição do Encontro Anual da Sociedade para o Progresso da Ciência, a SBPC. O evento é considerado o maior da área científica na América Latina, não só porque reúne pesquisadores nacionais e internacionais, mas também porque oferece ao público atividades culturais, científicas e de extensão. Um evento imenso que nós vemos aqui na universidade para discutir democracia e ciência como sendo altamente emblemático e simbólico nesse momento, como discutimos lá atrás no momento da decisão sobre essa temática nesse momento do Brasil. Quer dizer, vai ser, eu acho que depois de muitos anos, o evento mais marcado pela presencialidade, porque eu estava no último evento que foi na UNB e ainda boa parte das atividades, muitas das atividades eram feitas de modo remoto. Claro, existem atividades aqui feitas de modo híbrido, mas esse vai ser um evento da grande retomada e do envolvimento da comunidade, quer da comunidade interna, quer da comunidade externa. Criada em 1948, a SBPC é uma entidade engajada na defesa da ciência e no desenvolvimento cultural e educacional do país. Será a quinta vez que a universidade recebe uma edição do encontro. A primeira vez foi em 1952 e a última, 1986. A edição desse ano marca o retorno do evento após quase 40 anos. Nós entendemos, ao fazer nossas reuniões aqui, que ao tratar dos mais variados temas, nanotecnologia, como disse a Cláudia, ciências humanas, inteligência artificial, como também ela disse, ao tratar dos mais variados temas, nós estamos procurando recompor esse tecido social que foi esgarçado nesses tempos. E é esse o objetivo dessa reunião. Então, nós fazemos questão de ter muitas atividades, de fazer uma festa da ciência, de abrir espaço para quem não conhece ainda ciência, para que tudo isso cresça e fecunde. A edição desse ano traz mais de 220 atividades entre encontros, palestras, cursos e atividades de extensão voltadas para a comunidade externa. As tendas montadas no Centro Politécnico impressionam pelo tamanho. Ali os visitantes poderão ver iniciativas como a SBPC Jovem, com atividades voltadas para aguçar o interesse dos mais novos pela ciência. Exposições interativas, visitas virtuais por museus e laboratórios, além de oficinas e bate-papos, são algumas das atrações disponíveis. É muito emblemático para nós que esse retorno quase que totalmente presencial da nossa reunião anual, é emblemático que seja em Curitiba, é emblemático que seja durante o ano de comemoração dos 110 anos da Universidade Federal do Paraná, e dos 75 anos da SBPC. Então, para nós é uma grande alegria. Realmente, os números, só para dar uma ideia para vocês da nossa reunião, a nossa reunião tem uma programação científica que é construída a muitas mãos. A programação científica envolve a 170 sociedades científicas afiliadas da SBPC. Então, não é uma coisa de um grupo pequeno que decide. Ela envolve a instituição parceira e, nisso, a Universidade Federal do Paraná foi magnífica. Muitas das atividades, a maioria, eu diria, na nossa programação, vieram da cooperação e da colaboração das universidades parceiras. A reunião será inaugurada oficialmente no domingo, dia 23, em cerimônia realizada no Teatro Guaíra. As atividades começam na segunda e seguem até sábado no campus do Centro Politécnico. Boa parte das atividades não requer inscrição. Para mais informações, acesse o site oficial do evento.